MÚSICA MÚSICA Atira, defende Filipe Ferreira Sacode ali para o lado, para uma zona Onde está o lançamento para a corrida do Bruno Rodrigues Vai ganhar posição para o cruzamento Atenção que pode ser perigoso, linha de fundo Ainda Bruno O ponto de pé Braços dos braços do Edson Penalti para já para Bruno Rodrigues Atira e marca 4-0 para a equipa do Famalicão Com a Bruno Rodrigues em escrever também o seu nome Na lista dos marcadores E Filipe Estará mais presente Eu diria mesmo até no impacto Não será de todo um bom resultado para o Benfica Agora, parece-me que as alterações Que poder finalizar numa zona Portanto, mais próxima da beleza Mas não entendeu assim um jogador de Oroca Joachani E acaba por decidir ele a jogada A candidata à saída para a entrada de Piteja Vamos ver isso daqui a pouco O destão Rui Pedro Juntou-se a ele O jovem avançado Feliz Que foi feliz Mas trava ali Trava muito o jogo à equipa Bruno Rodrigues Vira tudo agora até Pedro Brasão Bruno Rodrigues Dois homens à perna de Bruno Rodrigues Não tem mais ninguém sequer da equipa Por perto Vai ele próprio E roubou um assalto A Franca e um cartão branco Rodrigues A agitar o jogo Boa, Maíbe Ainda Bruno Rodrigues Boa opção Jogou em Amarim Oportunidade boa também de novo Com essa grande surpresa A inclusão do jovem Pablo no ataque É verdade Olhando para estas equipas E da forma como Em princípio vão Sui quase quase De calcanhar Conseguiu o homem erotense desviar Era Adílio quem surgia em zona de finalização Ao primeiro posto Depois de um grande trabalho A de André Silva sobre a esquerda O cruzamento Com Adílio A tentar ali Um gol Foi o cabeceamento Livre Do Paulinho Saborgo Do Gonçalo Inácio Através de um livro Mas parece Para ali Vamos ter aqui mais um resultado pesado Para o Flamalicão Foi na última jornada por 30 E agora perde por 4 Sim E não joga E é o que a equipa não joga Exatamente O resultado A grande figura do jogo até agora Tony Martínez Tentou ligar com o Tareme Grande esforço de Tareme Leva a melhor Bruno Rodrigues O extremo do Flamalicão Que depois cai Com falta de Otávio E agora o Flamalicão A tentar sair E o árbitro tem E o Vieira queria Uma saída rápida Para o ataque Ainda Bruno Rodrigues Grande pressão de Jovano E a falta de Jovano Travando logo ali Dispara Bruno Rodrigues É o ex-jogador da ponte A velocidade é uma característica Dá um gás Prende Toca boa bola Éder Já está na grande área Éder tem que cruzar E lá vem São Paulo De novo pela esquerda Com Bruno Rodrigues Driblou Botou na frente Balançou o cruzamento Índio Índio Tira Bruno Rodrigues Bruno Rodrigues A característica que não encaixa Mas hoje pode ser útil E o Luano Nestor E o Luano Nestor Acho que aí tem muito a ver Com a parte física E um jogador de mais contenção Com esse 2x0 no placar Passe na esquerda Passe na esquerda Para a corrida do Reinaldo Vitor Boino Está na grande área Vem o levantamento Está disposta Andrigo Éder Solan Andrigo Luan Usou o corpo Vem o chute E aí caiu mal E a bola do Bruno Rodrigues Balançou Esse é o reforço único Do São Paulo até aqui Bruno Você aproxima para a grande área Abre Índio Vem o chute 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.